O passado em curta é bem simples. Clique em não sou um robô. Selecione as imagens. Clique em verificar. Clique para prosseguir. Clique em voltar no seu celular. Espere os 10 segundos. Clique em obter link. Clique em voltar no seu celular. Clique em botão no seu celular. Continua no seu celular. Clique em volta no seu celular. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal